Oi amores, estou de volta para gravar mais um vlog para vocês. Estou aqui nessa penteadeira super suja. Aqui já é noite, tá? Esther! Bob Lee, né? Foto não. Você sai daí. Sai daí! Esther está brincando aqui. Com o Bob. Ganhou boneca nova. Baú de brinquedo. Cadê a boneca nova? Para mostrar para o pessoal. Quem assiste o Instagram já viu. É a boneca Elsa. Que linda. Eu estou terminando de fazer a janta. E agora eu vou pôr as espigas aqui dentro da panela. Porque a água já está fervendo, borbulhando. Vou tentar focar para ver se vocês veem. Eu estou sem óculos. Está vendo? As bolinhas já estão fervendo. Maravilhosa essa panela. Ela é muito fácil de limpar. Gente, é uma panela assim maravilhosa. Então agora eu vou fechar na panela e vou cozinhar na pressão. Cozinhar sem pressão. Cozinhar com pressão. Bom, vamos lá. Vou fazer a janta pós-churrasco. Eu vou usar essa carne do churrasco. Meu marido já picou ela. Eu vou picar também esse frango que eu fiz a passarinho, tá? Vou picar porque é uma carne magra, não te engorda e você pode comer tranquilamente. Eu vou fazer um purê de mandioca. Que eu aprendi com minha líder. Mas eu vou fazer num tempero super gostoso. Sem pimenta. Isso aqui é carne. Isso aqui é milho cozido. Vamos lá, meninas. Eu vou colocar a primeira carne. Não tem óleo, não tem nada aqui na panela, tá? E vou aquecer ela. Aqui eu faço esse aquecimento por uns três minutinhos, tá? Vou tampar a panela sem pressão. E vou colocar também o arroz. Lembra que eu falei da programação? Então eu vou cozinhar sem pressão. Já deixo programado. Pra não ter perigo. Pra tampar, você coloca a tampa e puxa pra cá pra ela travar. Aqui ela travou, você pode deixar por dez minutos, tá? Lembrando que a programação que tá aqui é pra carne seca. É de sessenta minutos. Você não precisa respeitar esse tempo. Quando você contar os dez minutos, você vem, zera a programação e desliga da tomada. Eu volto já já. Vai dar esta bola pra fazer o ovinho, tá? Tá, mãe, eu adoro o ovinho. Já sei! Hoje em dia... Tchau, tchau. Agora eu já venho limpar a pia, lavo a louça, deixo tudo limpinho que fica mais fácil para o dia seguinte, tá? Só não lavar a louça quando realmente não dá tempo, quando a gente come muito tarde ou alguma coisa do tipo. E aí eu vou assistindo aqui no meu tablet, vou assistindo alguma coisa no Netflix, a última série que eu estou assistindo agora é Reinado, tá? Está passando lá no Netflix, muito legal. E enquanto isso, o Ricardo, que é meu marido e a Esther, minha filha, ficam lá na sala assistindo. Aí eu limpo a cozinha e a gente vai assistir junto e depois vai dormir. Bom, gente, então eu estou indo para o curso, eu só vim comprar um lanche e vou mostrar para vocês. Já mostrei um pouquinho lá, né? Vou mostrar de novo. Ó, a igreja é ali, ó. Ó, a igreja é ali, tá vendo? Videira, igreja e células. É ali. Essa é a igreja que eu frequento. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte, tá? E como eu mostrei para vocês ontem, eu gravei um pouquinho com a GoPro no curso. Ontem eu tive curso. Toda terça-feira eu faço curso à noite na igreja Videira, que é a igreja que eu frequento. Então eu fui para o curso, cheguei, jantei e fui dormir. Aí esqueci de gravar. Então hoje, já é de manhã, agora tá chovendo. É quase meio dia agora e eu tenho que arrumar a Esther para ir para a escola, terminar o almoço. Bagunça a casa, ó. A mesa tá uma bagunça. A Esther tá aqui. Já fez a tarefa. Já, já ela vai almoçar. Pessoal, sai, porque você não falou comigo, mãe. Calma, Esther. Eu tava ligando a câmera. Então eu vou mostrando para vocês, tá? Hoje também vou fazer um tratamento de cabelo. Não vou testar nada novo. Vou só fazer um tratamento que eu faço sempre. Acabei de lavar a louça. Tá tudo limpinho. Limpei o fogão já. Agora eu vou gravar. Tá uma bagunça, tem que dar. E a casa tá bem bagunçada quando ela sai para a escola. Então eu tenho que arrumar também. Olha, amores, o correio acabou de passar. O que chegou hoje foi o kitzinho de balé da Esther. Eu comprei no Mercado Livre, tá? E o vendedor é de Brasília. Tudo rosinha, muito bonitinho. E tem também o lacinho do coque, tá? Que não tá aqui. A Esther adorou. Tá apaixonada. Começou a fazer balé esses dias. E também chegou essa cafetira maravilhosa. Faz 15 cafezinhos da Britânia, tá? Super baratinho. Eu comprei ela. Super baratinho. Eu comprei ela no Walmart, numa promoção. Uma queima de estoque muito massa, ó. Olha. Do ladinho. Muito bonitinha. Aí ela veio com esse medidorzinho de café. Ó, veio com um filtrozinho removido também. E a Esther já foi pra escola, tá? Então, é isso. Foi isso que chegou hoje. Não chegou nada de cabelo hoje. Eu tô esperando chegar meu aplique. Uns recebidos aí. Mas só chegou isso. Tudo bem? Tudo bem. E eu tô aqui. O que que é isso? Correio pra Esther de novo, né? Hoje foi a semana do correio, gente. Chegou umas cinco coisas. Chegou a roupa de balé da Esther. Chegou minha cafeteira. Chegou meu celular. Chegou o tênis da Esther e do Ricardo. Teve outra coisa que chegou também. Eu esqueci, mas vocês vão conferir aí, tá? Vamos ver, Esther, esse tênis. Se você vai gostar. O que que a mamãe comprou. Você comprou? Aqui é a estrelinha. Estrela vermelha. Porque o uniforme da sua escola é de vermelho, lembra? Tem que ser pra combinar. É o que vem dentro. O que vem dentro? É. Cadê o outro? Tira o outro. Vamos mostrar o do papai? Que ele não vai querer... Não vai deixar eu gravar ele mostrando, não. Ele não gosta muito de aparecer. Eu sempre mostro ele, mas escondido. O dele é um tênis mais... Nesse modelo, assim, ó. Mas que estrelinha. Nossa, lindo. Caraca, gente. Esse tênis não foi caro, sabia? Agora senta. Olha, Gugu Dadá. Ah, é. Essa marca aqui, ó. Gugu Dadá. Gugu Dadá. É. Agora, o que que faz quando chega uma coisa nova? A mamãe já ensinou pra você o que que faz? Papai no céu. A mamãe no céu. Sapatos no pai. Gatelinha. Que linda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha, que lindo. É um ioiô. Não, é um tênis. Olha, é um ioiô que tênis. Calça aí. A gente vê se serve. Bom dia, gente. Bom, amores. Minha câmera, vocês já sabem que ela tá com um probleminha precisando ir pra assistência, né? A minha aqui é no profissional. Então, agora eu tô gravando com o meu celular que chegou. Eu mostrei pra vocês. Chegou do correio. Esse é o Moto G 5S, tá? Eu acho que ele tá bem melhor do que a minha câmera. A câmera, quando eu entro aqui no banheiro, dá nem de enxergar. Esse aqui pelo menos é de meu culto. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês o produto que eu usei e como eu usei, tá? Eu falei pra vocês que eu fiz o retoque do shampoo alisante ao invés de usar progressivas. Só que eu fiz diferente. O shampoo que eu usei foi esse da Plankton. Tá vendo aquilo ali? É isso mesmo. Boneca e roupa suja. Tô lavando muita roupa. O varal tá lotado. E a máquina não para. Bom, o shampoo alisador da Plankton é esse aqui. O The Grand Cool, tá? Ele é um liso absoluto. Tem quatro tipos de óleo. Cinco, na verdade. O de avelã, o de coco, o de aigã, o de abicínio e o apricote, tá? É livre de parabéns e sem formol. Eles ensinam pra você somente umedecer o cabelo e já aplicar ele, fazer espuma e deixar ele agir de 20 a 40 minutos. Enxágua, seca e prancha. Porém, eu não fiz assim, tá? Eu fiz de forma diferente. Eu, como meu cabelo é mais grosso, mais resistente, tava super alta a raiz. Levem essa cara aí sem maquiagem. Aí o que eu fiz? Eu precisei lavar o cabelo duas vezes com o shampoo da minha progressiva que eu uso sempre. E que vocês compram comigo também. Progressiva Natural, ela não tem formal 100% orgânica. É a melhor progressiva do mercado. Foi a primeira progressiva que saiu natural e depois o pessoal começou a imitar. Então, essa é a melhor. Não adianta querer comparar com outras. A única que eu achei parecido alisamento, mas que só durou um mês. E essa aqui dura três, dois, três meses. Porque eu tô usando produtos pra acelerar o crescimento do cabelo. Mas se você não tiver usando produtos pra acelerar o crescimento, ela dura até quatro meses, tá? O que que eu faço? Aí vocês compram comigo na minha loja, vaidosonline.loja2.com.br. O link tá na descrição do vídeo aqui embaixo. É só clicar. E aí, todas estão com frete grátis, tá, amores? Ah, deixa eu explicar uma coisa. Quando vocês entrarem no meu site, tem umas progressiva naturali que é um pouco mais cara. Mas é porque esse é o valor pra importar ela pra fora do Brasil. Essa progressiva tem três tamanhos. A de 300ml, que vem com dois produtos. O shampoo alisador e o dilatador. O shampoo dilatador anti-resíduo. E o passo dois, que é o alisador, tá? E tem de 300ml, que é 249. De 500ml, 349 reais. E de um litro, que é 549 reais. Todas com frete grátis, tá? Ela é um pouco mais salgada que as escovas progressivas comum. Mas ela, além de alisar, trata, tá? Então, eu vou continuar a lavar roupa. Eu tenho que lavar toda aquela roupa. O capacete dá esse ter aí. Ó, nunca arrumei o móvel da TV. Tô assistindo ali. Então, é isso. A gente vai se falando. Aí, eu lavei duas vezes com ele. Apliquei o shampoo. E depois escovei. E agora eu vou pranchar. Beijo. Oi! Você vai testar morrer? Virada. Prepare-se. Tá no celular aí, cofinha? Será o mês de grandes colheitas. Tá no celular. Será o mês da virada espiritual e dos acontecimentos históricos de Deus sobre a tua vida. E maio será o mês de grande colheita. Junho, mês de festas. Quero mês de festas. Gente, tô lavando roupa, né? Aqui tem uma batida pra me estender. Já vou pegar as outras. E quando eu lavo blusas sociais do meu marido, eu sempre estendo elas no cabide, porque já fica escadinha. Música Aí eu venho e jogo no varal assim, porque quando ela sair do varal, gente, ela já sai bem esticadinha, tá? Sai quase pronta. Pra passar, fica bem mais fácil. As blusas sociais eu sempre, sempre faço assim. Deixo essa dica de dona de casa aí pra vocês. Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Já tá super longo. Acho que eu vou ter que dividir ele em duzentos. Uma cara super inchada. Acabei de acordar. Relevem, tá? Mas se inscreve no canal. Deixa o joinha no vídeo. Tô super rouca. Por isso o canal ficou sem atualizar umas duas semanas. Porque eu não tô tendo voz pra gravar, gente. Não tem como gravar rouca, né? Porque você vai falar no vídeo. Eu até tentei, mas não consegui. Filha, tá pequeno. O tênis ficou pequeno, gente. Vinte e sete, vinte e oito. Sendo que ela calça vinte e seis. Eu consegui. E ficou, não ficou pequeno, mas ficou apertado. E tênis eu compro sempre um número a mais pra poder durar. Porque perde muito rápido. Não dura nem seis meses. Já tem que trocar, porque perde. Então eu vou trocar logo. É o jeito. Então é isso. Dá tchau, amor. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um like no vídeo, tá? E não esquece também de comentar o que vocês estão achando dos vlogs. Quais tipos de vídeo vocês querem ver aqui, tá bom? Beijo.